Solta-te um de Jesus Macha, solta-te, solta-te um de Jesus Macha, solta-te, solta-te um de Jesus Macha, solta-te, solta-te um de Jesus Atenção pro motor, ser eleitivo Ainda o povo, possam ser salvares ao exército do Senhor Sim, Senhor O exército do Senhor está preparado? Sim, Senhor O exército do Senhor está preparado? Sim, Senhor Igual a água, pilotão? A Bíblia, Senhor Igual a água, pilotão? A Bíblia, Senhor Igual o vosso alto, pilotão? O céu, Senhor Igual o vosso alto, pilotão? O céu, Senhor Igual o vosso piano, pilotão? A batalha não é a batalha Muito bem, pilotão? Möglich Muito bem, pilotão? Descançado Sousa Raja, soltadinho, soltadinho de Jesus 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 Raja, 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 soltadinho de Jesus